e fala galera bem-vindo aqui ao canal do raposo chegou outra peça aqui novata aqui entre aspas sim mas agora vou fazer o método dele atualizado estamos falando aqui desse motorola aqui ó ele é um moto e 22 porém agora está mais atualizado do último vídeo que eu fiz ele agora está no Android 12 então método é diferente então a gente vai fazer aqui bem bonito e bem gostoso com muita atenção e é 100% vamos ver eu não testei chegou aqui o menino trouxe para mim e vamos fazer agora moto e 22 Android 12 FRP remover conta Google vou voltar até a tela inicial para a gente começar as coisas aqui tentei entrar na internet no Google no YouTube aqui muitos métodos aqui não foi vamos testar mais um método aqui para enxergar nas configurações no Google no blog do raposo vamos tocar em chamada de emergência a gente vai usar o TalkBack de uma forma diferente entendeu não é um modo antigo não chamada de emergência dá um toque dados de emergência dá um toque dois toques para confirmar olha não tem lápis então não dá por aqui não dá então então vamos aqui para configurar configurações visuais é TalkBack vamos fazer diferente vou avisei ó usar o TalkBack aqui a gente não vai fazer o L normal vamos fazer não vamos fazer o L ao contrário o L ao contrário não vai funcionar vai fazer um L normal normal ó ó é diferente ó normal viu aqui a gente vai na opção de configuração do TalkBack um toque dois toques para confirmar e vamos aqui em vamos aqui em vamos aqui tutorial e ajuda e tá um pouco diferente aqui tá aqui achei teclado teclado em braille toca um toque dois toques para confirmar e pronto agora vamos configuração do teclado em braille um toque aqui em cima dois toques para confirmar vamos configurações dois toques confirma vamos aqui ó teclado em braille do TalkBack vamos marcar a opção em toque dois toques ativado vai voltar até a tela inicial volta 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 desativa aqui ó para parar 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 volta volta pronto agora a gente vai prosseguir vamos aqui é mudar o nosso idioma colocar qualquer idioma que seja de outro planeta enfim toca aqui rola até no final lá para baixo coloca qualquer idioma que a gente não entende nada qualquer um desses aqui eu vou usar esse aqui ó pode botar aqui pode colocar qualquer idioma doido aqui entendeu que é um doido aí e a gente vai prosseguir no amarelinho como se fosse pular aqui ó volta até wi-fi voltou até wi-fi vamos tocar na opção mais são mais a última opção mais vamos ver na última aqui na última opção é tá vendo o globo terreddy vamos pressionar o globo e vamos tocar aqui na primeira opção ó não não é aqui então eu vou digitar qualquer coisa aqui ó eu vou tentar pressionar ó não acontece nada tudo bem não aconteceu nada então eu vou tocar na opção de mais primeira opção toquei na primeira opção sinal de mais eu vou tocar na segunda opção sinal de mais agora eu vou pressionar o globo tocar na primeira opção aqui para ver se vai foi viu toca aqui na primeira opção pronto viu é só fazer igual que eu fiz no vídeo pressiona o globo vai aparecer as opções você toca para aparecer do jeito que eu fiz a partir de agora você agora você vai aqui nessas três barrinha aqui ó tá vendo toca aqui e vai ativar aqui e vai permitir a primeira opção aqui em cima e dá ok 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 ó vai voltar até a tela inicial e vai mudar o idioma para português do Brasil português Brasil e vamos tocar aqui nesses três barrinha deitado e falar abrir YouTube para ver o que acontece e abrir e o tupor não foi vamos tocar de novo abrir e o tupor e o tupor e o notem que a gente já está no YouTube a dificuldade de entrar na internet já acabou então vamos toca aqui em cancelar isso aqui e toca no fantasma configurações sobre o termo de serviço do YouTube ouvir pode receber o dinheiro aceitar e continuar não obrigado eu vou chegar aqui entrar no blog do raposo só recebe infocel pesquisa só recebe infocel só recebe infocel aparece toca terça-feira 22 de outubro toca chegou no blog do raposo a gente vai entrar aqui no uma opção aqui a gente vai tentar umas 10 vezes eu aconselho vocês tentar no máximo 12 vezes se não der certo 12 vezes é porque é que não dá certo então você não tá no mesmo Android que o meu tem que ser Android 12 vamos aqui vamos tentar 10 vezes aqui no máximo 12 se não der certo é sinal que não dá certo vai nesse amarelo um screen lock vai tocar aqui vamos fazer isso 10 vezes eu vou colocar um pin para diferenciar pin vou colocar 21 21 vou avançar 21 21 vou confirmar dá esse erro toca na tela 10 vezes fizemos uma vez volta mais 9 volta novamente segunda vez e novamente vou colocar o 21 21 21 21 avançar 21 21 confirmar quarta vez 4 21 21 avançar 21 21 confirmar a sétima vez e foi já desbloqueou então aqui eu tentei umas sete ou seis ou oito entendeu teste façam isso no máximo as duas vezes que já desbloqueou diga que sim ok pode receber dinheiro vamos agora simplesmente confirmar o sucesso do nosso trabalho esse é um moto e 22 Android 12 pessoal vamos iniciar vamos pular o último vídeo que eu fiz dele era Android 11 o método era um método antigo aí entendeu isso aqui é o método apropriado para ele mais rápido mais prático e agora a gente só vai conferir e não copiaram e agora viu que já mudou não tá mais o padrão tá aqui ó 21 21 21 21 confirma a opção pular vai tá aqui pessoal então se deu certo para você não esqueça de metralhar o like ó metralhar o like é se inscrever no canal do raposo deixa o comentário aí no aparelho específico pode servir em outros aparelhos Android 12 também são Android 12 entendeu isso aqui é um moto e 22 Android 12 mais avançado chegou aqui o menino não conseguiu 21 21 e a gente vai só configurar agora não entendeu obrigado e foi bem rápido prático bonito gostoso gente estamos junto e agora não agora não tá aí obrigado tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí redondinho para vocês e olha como é que ele é bonito aí obrigado metralha lá estamos junto